Uma nega muito feia que se faz influída Pinta o cabelo com graxa, quer namorar mas não acha Tudo é desgosto na vida Uma mulher foi ver água numa ladeira cumprida No meio tinha uma moita, tinha uma copa escondida Ela sai que dá um bote, ela pula e quebra o pote Tudo é desgosto na vida Você é um plantador que gosta de viajar Quer sair desse setor pra outro, qualquer lugar Arruma sua bagagem, inventa fazer viagem Que é para o Rio de Janeiro Quer mesmo crescer no dia pra tu sair dessa fria O que faz sem ter dinheiro Ok pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui O canal GD Filmes e Fotos Hoje estamos aqui de volta em Caruaru Pra registrar pra vocês mais uma vez Aqui é a Feira de Gado Eu gostaria de convidar todos que estão nos assistindo Chegou aqui pela primeira vez Queria te convidar pra se inscrever no canal A clicar aqui embaixo no sininho pra receber todas as notificações Sejam bem-vindos Hoje nós estamos aqui na Feira de Gado Pra trazer pra vocês os preços que estão sendo comercializados aqui E gostaria de convidar você pra ficar junto conosco Pra assistir esse vídeo até o final E conferir de perto esses preços que estão sendo praticados aqui Então segue conosco mais uma vez nesse vídeo Valeu! Bom dia amigo, tá com quanta pedida dos bichos? Tá com quanta pedida? A pedida aí tá de R$4.500, R$4.000, R$2.800, R$3.000 R$3.000, R$3.000, R$2.600, R$2.600, R$1.000, 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 R$1.000 Os bezerros mestiços com o Nelore. A maioria são mestiços. Falar aqui com o cidadão. A quanta está a pedida? De todos esses aqui, eles só tem quatro. Que são esses Nelores aqui. E a pedida é R$2.700. Bezerro bonito, viu? Bom dia, amigo. Está a quanta pedida aqui? R$2.500. A quem está aí, pessoal, a partir de R$2.500. Um pelo outro aí. Um pelo outro, é? Um pelo outro. Você tem média de quantas arrobas de cada um? Aqui, a média de oito arrobas. Está agradável, viu? Bastante agradável aí os bezerros. E aí, pessoal, a média de R$2.500. Garrote bonito. Falar aqui com o cidadão. Bom dia, amigo. Está a quanta pedida aqui? Aqui, a pedida é R$2.900. Um pelo outro, é? Aqui, a R$2.900. Um pelo outro. O bicho está gordo, viu? R$2.900. Um pelo outro. Pessoal, voltando aqui. Eu estou agora com esse lote aqui. De garrote. O cidadão acabou aqui de me falar. A pedida é um pelo outro, R$2.000. A partir de R$2.000 aqui, nesse lote aqui. Está muito bonito também o garrote. Bem, pessoal, voltando aqui. Agora eu estou com esse lote aqui de Nelore. Falar aqui com o cidadão. Bom dia, amigo. Bom dia. Está a quanta pedida? R$2.650. R$2.650, né? Sete arroba, oito arroba. São todos machos? Seis fêmeas e nove machos. O senhor quer deixar algum contato? Deixo na hora. É 92 49 87 29. Falar com quem? Fernando. Está aqui, pessoal. Interessado aí em falar com o cidadão aí. Fazer um negócio. O cidadão vende outros animais aqui também na feira. O senhor está toda terça-feira aqui vendendo? Toda terça. Toda terça-feira o cidadão está por aqui. Trazendo animais. E comercializando aqui na feira de gado em Caruaru. O pessoal está mostrando esses aqui agora. Falar aqui com o cidadão. Bom dia, amigo. Está a quanta pedida aqui? R$2.400. Um pelo outro? É, um pelo outro. E é, né? É, pessoal. Esgarroto bonito. Pessoal, mostrando para vocês agora aqui esses dois mestiços aqui. Aqui, pessoal. A pedida aqui é a partir de R$2.500. Inclusive, essa daqui. Essa malhadazinha aqui. Essa mestiça. R$2.500. E esses outros também a partir de R$2.500. É só trazer daqui para vocês aqui agora. Essa vaca aqui. Que está com esse bezerro. Cidadão está vendendo aqui. E a pedida é R$4.800. R$4.800 essa vaca com esse bezerro. Você nota muito bonito também os bezerros aqui. Falar aqui com o cidadão a respeito do valor. Bom dia, amigo. R$4.000. Está com quanta a pedida? R$2.400. Um pelo outro, é? É, um pelo outro. R$2.400. O rebanho está bonito. Só um peixinho novo, gordo. Você sabe dizer a média de arroba de cada um? Muita arroba. Aí, pessoal. A média de oito arroba. Estou com esses animais aqui. Está com quanta a pedida, amigo? R$8.000. R$2.700. Aqui, a pedida do boi. R$3.700. R$3.700? R$3.700. Aqui, R$3.700 esse boi aqui. E aquele vermelho ali? A vaca? R$2.500. Aqui, R$2.500. R$2.500, né? R$2.500. R$2.500 aí a vaca. Boa para o pasto. Mostrar aqui os bichos aqui do cidadão. Tá bom, amigo. Obrigado, viu? Bom negócio aí para o senhor. O pessoal está agora trazendo aqui para vocês esses bezerrinhos aqui. Que foram desmamados. Está com quanta a pedida deles aqui, irmão? Aí está... R$4.000. Aqui, é. Um bezerrinho novinho. Um bezerrinho novinho misto. A pedida é R$400. Esses bezerrinhos aqui, pequenos aqui. Vou falar aqui com o cidadão. Bom dia, amigo. Está com quanta a pedida? R$150. R$100. A pedida é entre R$100 e R$150 aí. Tá bom, amigo. Obrigado, viu? Trazendo agora para vocês esses outros aqui. Vou falar aqui com o cidadão. Bom dia, amigo. Está com quanta a pedida aqui? R$1.900. Um pelo outro, né? É. R$1.900. O senhor sabe dizer a média de arroba de cada um? R$7. 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 A partir de aproximadamente R$7. Vamos lá. Bom dia, amigo. Está com quanta a pedida desses dois? R$4.900. R$4.900 esses dois. R$4.900. Tem esse outro aqui. Formoso. Bem bonito, viu? Bom dia, amigo. Está com quanta a pedida dele? R$5.000. 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 Está bonito, viu? R$5.000. Você sabe dizer a média de arroba dele? R$8.000. 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 E esse bezerro. Bom dia, amigo. Está com quanta a pedida aqui dessa vaca com bezerro? R$4.500, Berson. R$4.500 a vaca com bezerro. Pode ter a nossa famosa aí. Esse é o medalha, Felipe. Segundo cidadão, a vaca dá mais de 10 litros de leite. E o garrodozinho? R$2.900. Aqui, R$2.900. R$2.900. A pedida. Você sabe dizer a média de arroba dele? Quanto pesa, mais ou menos? Acima de 10 arroba. Aqui, acima de 10 arroba. Você quer deixar algum contato? É, o contato é DDD 81, é 9190-7678. Falar com o João, viu? Está certo. Amigo, muito obrigado, viu? Está aí, pessoal. Vejo bonito. Trazendo agora para vocês esses garrotes aqui. Bom dia, amigo. Está quanto esse garrote aqui? R$3.200. Esses outros aqui, seu também? Um pelo outro é R$3.200. Olha aí, pessoal. R$3.200. Um pelo outro. Mostrando aqui de perto aqui. Esse aqui, ele é mocho. Está bem gordinho o animal. Está bom, amigo. Obrigado, viu? Garrote aqui, bonito. Garrote de qualidade, viu? Novo, novo. Bom dia, amigo. Está quanto a pedida dele? R$3.250. R$3.250. Quer deixar algum contato? É, 8211-1757. Fala com quem? Bebeto, de gravatar. Está bom, amigo. Muito obrigado, viu? Bom negócio aí para o senhor. E, pessoal, nós estamos mais uma vez aqui na Feira de Gado, conferindo os preços dos animais que estão sendo comercializados aqui. Eu gostaria de saber de você que está nos assistindo, falar de onde você é, dizer a sua cidade, seu estado. Comenta aqui embaixo a respeito dos valores que está pedindo aqui, que os pessoal estão pedindo aqui. Compara aí com a sua cidade e comenta aqui embaixo. Vou ensinar agora para vocês aqui. Vamos falar aqui com o cidadão. Bom dia, amigo. Está quanto a pedida aqui? Meu patrão, esse gado eu estou vendendo a R$4.500. R$4.500, um pelo outro, é? É, um pelo outro. R$4.500. O gado bom, filé. Me dizer a média de peso de cada um. Sai a R$16. 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 Fala com quem? Fala com o Paulo Velho, município de Cupira. Aí. Tá bom, amigo. Muito obrigado. Bom negócio aí para o senhor. Aqui os bichos estão bonitos, viu? Bicho bonito. Dá para não cair, viu? Mas pode começar. Uma nega muito feia que se faz influída. Pinta o cabelo com graça, quer namorar mas não acha. Tudo é desgosto na vida Uma mulher foi ver água Numa ladeira cumprida No meio tinha uma moita Tinha uma copa escondida Ela saca e dá um bote Ela pula e quebra o pote Tudo é desgosto na vida Você é um plantador Que gosta de viajar Quer sair desse setor Pra outro, qualquer lugar Arruma sua bagagem Inventa fazer viagem Que é para o Rio de Janeiro Que é mesmo crescer no dia Pra tu sair dessa fria O que faz sem ter dinheiro Agora você vai sair sem ter o dinheiro Tilo e tima de panela Eu dirijo com desespina Bem cedo eu fico encortado Num posto de gasolina Vem passando um caminhão Para o chofé do camão E diga assim Meu companheiro Me leva aí se quiser Chofé não paga chofé E vou viajar sem dinheiro Isso aí, muito obrigado por essa vez E um alôzinho pra Helena aqui Gente boa de município de Agastina Quem é que está mais aqui com o senhor? Apresenta o senhor aí Os patrão aqui de Caruaru Tudo de gente boa aí Os patrão O pessoal aí Pera aí Apresenta aqui o pessoal aí Os patrão aí de Caruaru Da saia de Caruaru também Agastina 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 de Caruaru Tudo de gente boa Tudo nota 10 Sim, mas diga o nome do povo aí Eu não vou saber não Vititinga Vititinga Seu sobrinho Luan Seu mascote Caruão Pedro Aí Tá bom amigo Obrigado viu O negócio é pro senhor Trazendo aqui pra vocês Esses animais aqui Garrote bonito viu Bom dia amigo Tá conta a pedida deles Um pelo outro é Um pelo outro é 2 a 4 Aqui ó Tá aqui a pedida a partir de 4 mil 4 mil, 4 e 500 Pra fazer negócio viu E tá bonito aqui os bichos 4,6 cento Aqui ó 4,6 cento esse aqui O bicho tá bonito Trazendo aqui agora pra vocês Esse rebanho aqui Muito bonito Um gato de qualidade Falar aqui com o moço aqui A respeito do valor Bom dia amigo Tá conta a pedida aqui 3 mil, 3,50 Um pelo outro é Um pelo outro Sabe dizer quanto pesa mais ou menos Cada um deles Um gato com um arroba Aqui ó Tá bonito O preço tá agradável Viu pessoal O preço tá agradável Os animais também estão Bastante agradáveis aí Tá aqui pessoal 3,200 aqui 3,200 Segundo o cidadão a pedida Um pelo outro Os animais tão bonitos aqui viu O cidadão tava vendendo Os animais aqui de qualidade Animal gordo Ponto pro corte O cidadão acabou de falar Que a pedida é 2,200 Um pelo outro Esse rebanho aqui Falei aqui com o proprietário Tá sendo comercializado a 5 mil reais Um pelo outro aqui Um lado bastante bonito Como vocês podem ver aí Como vocês podem ver aí nas imagens O animal tá pronto Pra o corte Animal gordo Tá aí 5 mil reais Casa É vendedores Tem um aplicativo exclusivo Pessoal trazendo agora pra vocês Esse rebanho aqui de bezerros Os animais estão bastante agradáveis Tá bonito viu O cidadão acabou de falar O cidadão acabou de falar Que a pedida é 2,100 Um pelo outro É bem bonito viu 2,100 a pedida Um pelo outro Trazendo mais esses outros aqui A pedida é 3,000 reais 3,000 reais O pessoal tá chegando aqui Agora com esse lote aqui Os animais bastante bonitos Aqui ó Bicho de qualidade Chegando aqui o cidadão Bastante manso Falar aqui com ele Bom dia meu amigo Bom dia abençoado Tá quanto aqui a pedida? Eu peço 3,800 3,800 Mas tem onde vender Tem onde a gente chegar O senhor vende a quantidade Ou unidade? Não Vende a quantidade Eu vendei o gado todo E é né É Agora o gado do pacho Esse gado daqui Esse é tudo filho de vaca Daqui mesmo Você sabe dizer a média De peso de cada um? Rapaz esse gado fez 11,8 11,8 Quer deixar algum contato? 9 9,9,34,17,36 E 9 7,307,36,51 DDD,81 Falar com o Wilson Tá certo Amigo muito obrigado viu Nada meu irmão Deus abençoe Tá aqui pessoal Animal de qualidade O cidadão aqui Teve o prazer De nos receber aqui De nos dar atenção Interessado em entrar em contato Com o cidadão Chegamos mais uma vez Ao final do vídeo Se você gostou Se você gostou Comenta aqui embaixo Compartilha Se ainda não é inscrito Aproveita e se inscreve Clique aqui embaixo também no sininho Para receber todas as notificações Você chegou aqui pela primeira vez Você chegou aqui pela primeira vez Seja bem-vindo Seja bem-vinda Quero te convidar a se inscrever A clicar aqui embaixo também no sininho Para receber todas as notificações Grande abraço para vocês Fiquem todos com Deus Valeu Anda de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho com a gata Cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Sou taque pregido Tem quem não goste Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz Não troco meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe